Essa é mais uma do DJ RB, tá? Vai se acostumando E aí RB, agora é vários falsos que quer colar comigo Aí fica fácil eu me chamar de amigo A minha humildade fez chegar onde eu sempre quis Mantive minha postura, segui minha diretriz Vários amigos falsos que eu deixei descanteio A máscara caiu, para que tá feio Agora é só que quer colar comigo É picareta, quer falar que amigo De foguetão que nós corta de giro A 180 é fuga nos bicos E eu lancei uma Transalp pros bicos se atracar Tô correndo dos fraudes que tentou me atrasar E eu lancei uma Transalp pros bicos se atracar Tô correndo dos fraudes que tentou me atrasar A minha humildade fez chegar onde eu sempre quis Mantive minha postura, segui minha diretriz Vários amigos falsos que eu deixei descanteio A máscara caiu, para que tá feio Agora é só que quer colar comigo É picareta, quer falar que amigo De foguetão que nós corta de giro A 180 é fuga nos bicos E eu lancei uma Transalp pros bicos se atracar Tô correndo dos fraudes que tentou me atrasar E eu lancei uma Transalp pros bicos se atracar Tô correndo dos fraudes que tentou me atrasar É o WG Explode Funk, tá bom?